Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Ah Brother O'Neal fuck you man. Wow. Whoa. Whoa. You're the guy stealing contracts You've worked a farm killed my brothers. You had too many brothers. They needed calling your fucking dead Aren't we all we live and we die. That's our curse. Hey, you wanna Caraca Shit. Hey, you wanna expedite the situation? Come fucking find me. Vespucci Beach Los Santos, you inbred hillbilly fuck. I'll be there, man. I don't know when, but I'll be there. Ron. What's he doing? Shit, shit, shit. Hey Jimmy, it's your dad. Listen, if you get this, can you give me a ring? Tell your mom too, will you? And Tracy. Please, son. Your daddy's been a bad boy. Please, son. You wanna sniff? What the fuck is wrong with you? Now see, the way I see it, this country was built by and for gasoline. So I'm just trying to prove my patriotic duty by, you know, doing this stuff. Oh, man. It's cheap, but it's good. Gasolina? No. Wow. Sorry, Mrs. M. Jesus. Mikey, you want a beer? Oh, shit, I'm sorry I don't have any low carb. Ah, fuck you. Where'd you two go? When you went out, you and your boyfriend. Why do you care? I don't care. I was just trying to conversate. Well, I was out putting some people in their place. Ah. You know, there's more to this gig than just going crazy all the time. Killing everyone in sight. Just because I like the life, and you feel guilty about it, doesn't make you more of a man than me. And you know what? Deep down, I know you believe the bullshit. The picket fences, the fucking happy endings. And your street philosopher bullshit, that's gotten you real far. Oh, yeah. You've achieved perfect balance. Balance? You've gone. Man, ten years in the sun? Your brain is melted. You say words that have no meaning. What is balance, huh? Huh? That I fucking kill only on the weekends. So Monday, Wednesdays, and Fridays, I'm doing yoga and meditation. Tuesdays and Thursdays, hookers and sticking up joints, huh? You call me mad? Fuck, compared to you, I'm the sanest motherfucker I know. Yeah, sane, 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 sane. Okay. I am so fucking sane that I should open a fucking mental health clinic. Yeah, okay. Yeah. Fuck, now you're gonna stop being an asshole? I don't know. But I'll try. Well, that, I like your honesty on. I, uh, spoke to Franklin. Why? Unlike you, he hears that his homie's having trouble, right? And he has no problem coming to help. So you're ensuring that we lie low out here by calling LS and inviting a known accomplice of ours to come out here, what, for a little visit? That is so fucking typical of you. So typical. You don't even ask about the trouble. You instantly think about yourself. You're right. I did do that. Apologize. It's not good enough. I'm leaving, huh? I might die. Hope you're happy. Hey, I'm coming with you. No. Yes, I am. No. If nothing else, then get out of this fucking dump. You're not going. Have fun, boss. Oh, I'm going. Make sure you don't fuck up. Don't stay out too late. What is Franklin doing for you anyway? He's tailing some guys, Mikey. Tailing. If he's back in Sandy Shores, why didn't I hear about him? God. Damn it. Damn. These redneck fools know we own them now. That's right, Chop. We're going to fuck them up as soon as Trevor gets here. Hey, man. Me and Chop own these punks. We're coming up to WH, north of Chumas. All right. All right. The O'Neal brothers are coming to us. I think they was about to send one of them anti-tank rockers into your best Pucci condo. When one of your roomies told them that you was gone. Okay. So, if you're on the WH, that means you'll be coming through Rattan Canyon, right? Shit, I guess. Good. Me and MT are going to take the company chopper and meet you there. Company chopper? Yes, Michael. It's a tax write-off. Frank, you still there? Yeah, I'm just about holding on to the road. We're taking the chopper and we'll hedge you off. Deal with these business stealing tricks on the road. Hey, dog. Can you, like, get on it? Cause these dudes just rollin' hall. We're five minutes out from the chopper. All right. If you do the... Dude, I'm gonna die! PlayStation of the football team! Pucci! Oh, crap! Oh, crap! Oh, crap! Desculpe, faça isso! Trevor, cara, porra! Você está lá? Há um pão na rua, cara! Esses diabos derrotaram! Eles derrotaram? Eles derrotaram? Não, eles foram embora! Eles derrotaram para a terra, cara! Eu preciso de suporte de aeroporto, como o meu irmão! Não se preocupe! Incoming! Incoming? Mano, você está todo negócio! Sim, bem, isso é meio importante! Aqui ela está! Lembre-se, ela não é minha, ela é a empresa. Agora, o helicóptero não dá não, tem que ser em... Terceira pessoa. Olha! Por que esses caras, os O'Neils, querem você morto, de qualquer forma? Há um negócio! O contrato para terminar todos os contratos! Serios, multinacionais, eu fui tão perto! Eu fui tão perto! E eles derrotaram isso de mim! Há um... Há um... Se eles derrotaram seu negócio, por que eles queriam você morto? Há um... Há um... O que é com os perguntas? Cana você só tomar meu lado para uma vez? Eu estou aqui para a frente, não? Sim! Mas eu sensei que seu coração não é ino! Sim! Eu acho que meu coração não é ino em um pie na sua mesa! Sempre com os quipos! Você é tão deprimente! Oh... Por... Trevor! Eu desculpe, eu sou um humano com pensamento e sentimentos e emoções! Espera um minuto! Eu lembro esse pedaço! Nós usamos isso para romper no IAA building! Você pegou isso da FIB? Não! Eu pegou isso em meio de pagamento! Há um arma, também! Então, se os seus pantos não estão tão desculpados em uma espécie de tramação, por favor, por favor, você pode usar isso para ver o O'Neal? Ei! Ei! Nós estamos aqui no campo! Os dos dos dos! Os modelos fitos com um termo escopo! Veja para os seus signos de calor! Eu acho que eu tenho um deles! Quem acha que os pucos seis anos estão no resíduo? Qualquer um dos dos pucos esperando nos escopos! O que você sabia? Só uma pobre alma permanente. Eu o tenho. Eles vão ir para a terra mais alta. Veja a rua. Eu acho que eu vejo alguém à direita. Move o target. Alguém. Alguém está vindo. Que diabos? Caramba! Caramba! O que é isso? Não há nada para atirar. Ele está atrás da roca. Vamos fazer isso, pequeno amigo. Fale-o! Segura-o! Corre! Segura-o, Frank. Nós estamos chegando fora do céu aqui. Nós vamos lidar com isso. Uau! Você está nadando? Eu também estou. Essa água é fria como um diabo. Eu senti isso. Nós estávamos perto. para mim, vamos lá. Nós estamos descobertando. O time de dia de prazo, Vá. Tamento clicar. Eu vou voltar para me resumir. É o último cara de trabalho, chão. Tudo bem. Vá lá. Nós vamos lá e pegar você. Sério? Sério? Tudo bem, agora que os fracos fracos com roqueiros estão mortos, tem alguém que deveríamos nos preocupar em tentar te matar? Oh, claro, sim, existem alguns bicicletas, os chineses, os Madrizo, mas, tudo bem, não actem como você é tão popular. Sério é que tem que ir até o ponto ali. Pegue-se! Pegue-se! Tudo bem, voltem ao campo de avião. Você sabe que eles são os meus, não é? Oh, sim, você pode afirmar um caminho, mas você não pode afirmar de sair daquele chate de metal corrigado. Então, como vocês estão fazendo? Bem, estamos vivos. Ei, bom trabalho lá embaixo. Eu sou o que diz obrigado, ele estava me ajudando. Obrigado, Franklin. Sim, é legal, homie. E obrigado, Chop. Ei, você vai dizer exatamente o que nós estávamos ajudando com? Eu sei que você disse que esses caras roubam algum negócio, mas isso realmente não explica por que eles queriam você morto. Ah, não sei o que aconteceu depois que eles roubam o contrário? Não, você não. Eu fui para a sua farmácia e matou muitos deles, e então eu destruí-se. Muitos muitos deles? Sim! Eu acho que era Elwood, Walton, e Wynne, quem nós matou. Eu matou Ernie, Earl, Dale, Doyle, Daryl, Dalton, Dawn, e alguns outros caras quando eu destruí-se. Então... Talvez isso fosse uma coisa de revista. Eu não sei. Não esqueçam que eu sou a parte de errado aqui. Sim. Você é definitivamente a parte de errado. Aqui nós vamos, levando ela. Para quê? Você não se sente bem, hein? Para ajudar um amigo em necessidade? Vamos, Chop. Vamos! Oh, sim! Vou tirar alguns velhos de crenquefeiros de sangue para você. Isso é o que eu vivo. Ei, Trev, cara. Nós vamos barcar isso e ir para a cidade. Claro. Vamos, Michael, cara. Eu deixo a sua assa no caminho de volta. Chop. Vamos lá. Até a casa do Philips, Mike. Sim, obrigado por avisar. Missão cumprida. Predador. Nossa, precisamos de 33%. Tempo de missão, 13 minutos. Tira isso na cabeça. Zero. Ok, então, né? O Cabo está transportando o carregamento de equipamento militar em HS. Bom, acho que só falta essa missão. É, só tem essa agora. Mas eu vou estar finalizando o vídeo por aqui já. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei de seus favoritos. Compartilhe em suas redes sociais. Para ajudar na divulgação do canal AssetriTals. É, deixa o comentário abaixo também se der e se inscreva no canal também. Bom, então, pessoas, até a próxima. Falou-se. As a menina recebe sua carreira. Tampagante deзя. Comenca-se. Obrigado.